Uma outra questão que me intriga é como você construiu a sua carreira dentro do direito, mas a sua obra é conhecida como um historiador das ideias econômicas, da economia, de modo geral. Você sempre trabalhou muito com as questões do capitalismo, da globalização, temas que continuam ainda atuais. Como você avalia essas questões no dia de hoje? Bom, durante uns anos investi muito no estudo dos países subdesenvolvidos. A minha tese de autoramento é sobre indústriação e desenvolvimento, economia política do modelo brasileiro de desenvolvimento. A partir do tema que eu escolhi, indústriação e desenvolvimento, dei-me conta rapidamente que estava a estudar o Brasil e a economia sul-americana, que era na altura o grande laboratório dos países subdesenvolvidos, que passavam por inflações galopantes complicadas. Bom, então, gastaríamos anos a estudar essa problemática. O estudo dessa problemática obrigou-me, porque estava na altura, era a altura da crítica aos modelos de intervenção do Fundo Monetário Internacional, baseados na filosofia liberal. Na altura ainda não se falava de neoliberalismo, era o liberalismo. E o que eu encontrava nos autores que estudei, enfim, e o meu grande mestre foi o Celso Furtado, e foram outros que depois se desdisseram e que fizeram o contrário do que escreveram, como o Fernando Andrés Cardoso e o José Serra e outros que tais, que eu conheci o Serra e outros quando eram trotskistas, escrevia uma revista de trotskistas, e o Fernando Andrés Cardoso quando, enfim, fazia análises corretas e vigorosas sobre a realidade brasileira. Mas, enfim, o grande mestre, o mestre, o mestre foi mesmo o Celso Furtado. E eu ouvia falar do liberalismo, a crítica do liberalismo, e as soluções liberais. Então eu fui saber o que era isto do liberalismo. E pronto, e então, gastei muito tempo para estudar o liberalismo, e como o neoliberalismo tinha surgido por oposição ao keynesianismo, eu tive que estudar o keynesianismo para perceber o que é que o neoliberalismo, o Friedman, o Hayek e outros que tais, criticavam na política keynesianas. Bom, acabei por não pôr nada disso na tese, porque saiu-me um elefante que já não cabia naquele jardim zoológico da minha tese de outroramento, que apesar de tudo ficou com mil e tal páginas, mas publiquei depois, num estudo autónomo, um livro que considero importante na minha história, digamos, como investigador e como autor, que se chama O Keynesianismo e a Contra-Revolução Monetarista. Bom, e digamos, este livro marcou depois, baseou o caminho da minha investigação, porque, de alguma forma, esta polémica foi a grande polémica que atravessou a ciência económica no século XX. E quem o disse não foi eu, foi um prémional da economia, um homem neocandesiano, o Paul Samuelson, o americano Paul Samuelson. E a partir daqui, como no fundo o keynesianismo e o monetarismo, o neoliberalismo, são duas visões de encarar o capitalismo e de salvaguardar a sobrevivência do capitalismo, eu percebi que, para compreender o que se passava, era necessário dar atenção ao papel do Estado. Porque aí é que divergem os dois. O Keynes entende que a economia não se equilibra por si própria, que as leis do mercado não resolvem problema nenhum, que criam problemas e que o Estado tem que ter uma política ativa que se destine a combater o que ele chamou os dois grandes vícios do capitalismo. Em primeiro lugar, porque gera crises e situações de desemprego involuntário. Em segundo lugar, porque gera desigualdades que, além de injustas, socialmente, são economicamente improcedentes e impossíveis de manter. Bom, e os monetaristas neoliberais entendem que, não senhor, o Estado só causa problemas, o Estado não pode intervir, se o Estado intervém é o caos. E daí que eu tenho dado atenção exatamente ao papel das políticas públicas e ao papel do Estado e à natureza do Estado. E, bom, eu tenho escrito muito sobre essa problemática até hoje. Até hoje. Claro que a globalização em que estamos caídos nas últimas décadas é, a meu ver, digamos, o envolcro das políticas neoliberais, porque eu entendo que não há uma globalização, que o que está a passar não há uma globalização, consequência inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico, como que era o discurso dominante. Eu entendo que a globalização é uma política neoliberal, num quadro de mundialização. Mas não podemos dizer que o que se passa aí, todas as políticas neoliberais que fazem a globalização e as políticas de globalização neoliberal são a consequência do desenvolvimento científico e tecnológico. foram, foram, foi tudo criado pelo poder político, ao nível da estadual e ao nível das instâncias internacionais, peça a peça, sistematicamente, para prosseguir determinados objetivos, a partir do momento em que, na passagem, digamos, da década de 70 para a década de 80, mas a partir do início da década de 70, com as famosas crises do petróleo, se descobriu novos maus no mundo. Surgiu o que ficou conhecido por estagfalação, até aí as crises geravam situações de depressão, baixa ou estagnação da produção, ou mesmo quebra da produção, e baixa dos preços, com desemprego acumulado. A partir daí, verificou-se que, dada a elevada concentração e monopolização da economia, as estruturas produtivas, os grandes monopólios, conseguiam manter os preços e até subi-los, por vezes, a taxas crescentes e aceleradas, muito altas e aceleradas, ao mesmo tempo que o nível de produção baixava. Portanto, estagnação, estagnação, junto com a inflação. E o keynesianismo não tinha resposta para isso. Os militaristas também não tinham, como se veio a verificar, mas partiram daí para acusar Keynes e Keynes de todos os maus do mundo, e depois veio o Reagan, a Tetscher, etc., e todo o império neoliberal que vem até hoje.